Filho de Marcelo Rezende, Diego Esteves vai apresentar o último episódio da série em homenagem ao apresentador, que faleceu em setembro do ano passado em decorrência de câncer no pâncreas e fígado. Sinto ele permanentemente do meu lado, me acompanhando a cada passo. Desde adolescente, descobri que o jeito de passar mais tempo com ele era indo nas reportagens. Acompanhei as principais matérias da carreira dele, sentado ali atrás, quietinho, lá no fundo do estúdio, hoje estou aqui, num lugar onde ele brilhou, consciente, graças a Deus, de que meu pai será inigualável, disse o jornalista. Enquanto os três primeiros programas apresentaram entrevistas marcantes que Marcelo realizou na emissora paulista, a próxima edição destacou a trajetória pessoal e profissional do jornalista. O especial, além de resgatar os caminhos que fizeram dele um profissional único, que exerceu com talento a função de repórter, entrevistador e apresentador, revelou o homem por trás da notícia. Pai de cinco filhos, Rezende adorava reunir a família, era amante da boa comida e dos vinhos, amigo fiel e brincalhão. Filho de Rezende mostra que o teano de jornalista Diego conduziu uma atração no estúdio do Cidade Alerta, local em que Marcelo trabalhou nos últimos anos. Depoimentos, conquistou recordos de audiência e simpatia do público com bordões como o corta para a mim, ele teve ainda encontros marcantes com o comandante Hamilton, Dinamelo, a funcionária do apresentador que esteve com ele por cerca de 20 anos traço, e com o irmão adotivo José da Conceição. Depoimentos de Porcival de Sousa e Geraldo Luís também serão exibidos. Última namorada mais marcante de Rezende, Luciana Lacerda foi votada do especial para evitar conflito com os filhos do jornalista, que já negaram desavença com a cabeleireira, por Patrícia Dias.